Hoje eu vou te dar uma mini aula de como você começa o seu e-commerce do zero, seguindo sete etapas. Então, para começar, já vai se inscrevendo aqui no e-commerce na prática, já vai se inscrevendo no canal para você ter acesso a vídeos como esse em primeira mão. Sempre que a gente posta, o YouTube te avisa e assim você não perde nada, o seu negócio não perde nada. Já vai dando like também, que para mim é interessante saber se você está gostando desse vídeo. Vamos lá, sete etapas para começar o e-commerce partindo do zero. E aí eu já vou começar diferenciando, alinhando alguns pontos, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender uma coisa. Quando a gente fala fulano digital começou do zero, ou cicrano começou do zero, não significa que essa pessoa não tinha um centavo no bolso. Não é zero reais. Zero é o ponto zero, é o ponto de partida zero. Ah, Bruno, você está falando que precisa de muito dinheiro? Não, não é isso. Eu não estou falando que precisa de muito, nem que precisa de pouco. Mas começar sem nenhum centavo, a verba inicial, menos que um centavo, não dá. Você precisa de algum capital, obviamente, para começar um negócio. Então o início desse vídeo é só para ajustar isso. Quando a gente fala começar do zero, é do ponto zero, que é onde você está hoje. Você não tem nada, você vai construir tudo, você vai começar do zero. Vamos lá. São sete etapas, basicamente, que você vai seguir. Isso é baseado em um dos nossos treinamentos, o e-commerce do zero. É o treinamento mais vendido do e-commerce na prática. Se você já quer conhecer o treinamento e-commerce do zero, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você acessar o site e conhecer todos os detalhes desse treinamento também. Mas ao final do vídeo eu falo mais detalhes sobre isso. Vamos lá. Vamos agora para a aula. Seguinte. Primeiro ponto para você desenvolver um e-commerce partindo do zero é o planejamento. Não tem como ignorar o planejamento. Algumas pessoas acabam achando o planejamento chato, o planejamento demorado. E eu já falo, não tem como ignorar. Não dá para pular essa etapa, cara. Não dá para pular essa etapa. Não tem como pular. Você precisa desenvolver um planejamento muito bem elaborado. E se você pular, o que você sabe que acontece? Você acaba tomando decisões erradas, contratando coisas erradas, investindo em coisas erradas e isso vai gerar prejuízo para você. Isso vai gerar prejuízo para o teu negócio. Então não tem como pular essa etapa. Agora, como é que você faz um planejamento eficiente? Você vai fazer um plano de negócios? Nada disso. Eu quero que você comece com um planejamento bem simples e bem eficiente. Para começar, você precisa, dentro do teu planejamento, escolher um nicho de mercado para você atuar. Lá no blog tem um artigo sobre os 10 maiores nichos de mercado do Brasil. Tem um outro artigo com 12 ideias do que você vender. São ideias de nichos mais quentes. E depois tem um outro artigo com 67 ideias do que você pode vender. Vou colocar esses links todos aqui na descrição desse vídeo. Assim você não tem que ficar catando material pela internet. Beleza? Então você vai escolher um nicho de mercado para você trabalhar. E aí eu já vou começar tirando algumas dúvidas aqui que vão surgir. Ah, Bruno, mas eu escolho, sei lá, vou trabalhar com eletrodomésticos. Cara, não é um bom nicho. Como é que você vai concorrer com americanos, com submarino, se tem dinheiro para comprar um estoque de eletrodomésticos? Não é um bom nicho. Ah, eu vou trabalhar com celulares, Bruno. Cara, não é um bom nicho. Não é. O fato de eu te mostrar os 10 maiores é para você ter uma referência. Mas não necessariamente aquele ali são os melhores nichos para você trabalhar. Então quando a gente fala nicho de mercado, eu quero que você se especialize dentro disso. Se você falar para mim, ah, Bruno, eu vou trabalhar com celulares, mas única e exclusivamente com iPhones usados. Eu vou falar para você. Cara, eu gostei. É um bom nicho. Por quê? Porque está especializado, está nichado, está bem focado. Você não necessariamente vai concorrer com os grandes. Você consegue se especializar em iPhones usados. Todo mundo que tem iPhone sabe que o iPhone, quando você compra outro, você vende, né? Ele não dá defeito com tanta facilidade. Então é um grande mercado. Por exemplo, outro exemplo. Ah, vou trabalhar com materiais esportivos, Bruno. Eu vou concorrer com a Netshoes. Vou vender camisas de time originais. Cara, vai ser difícil você concorrer com a Netshoes. Mas se você quer trabalhar com material esportivo, maravilha. Você vai encontrar alguns segmentos dentro disso que você consegue se diferenciar da Netshoes. A minha recomendação é o seguinte. Se especialize em algo que você goste. Esse negócio, ele precisa abordar um assunto que você goste, que você tenha interesse em falar, que você tenha prazer em conversar sobre aquilo, em falar sobre aquilo, em tirar dúvidas sobre aquilo. Aquele negócio que você, cara, vive conversando sobre isso com os amigos. Tem que ser algo que realmente você tenha aptidão, que você tenha paixão. Porque é isso que vai manter você focado nos momentos mais difíceis do negócio. Então pensa nisso. O que você gosta de fazer? O que você tem habilidade de fazer? Rapidinho vão surgir algumas ideias. E aí, depois disso, o que mais? Escolher um nicho de mercado, você vai procurar fornecedores pra isso. E aí, tem quatro formas de você escolher fornecedores assim. As pessoas acabam não encontrando, porque elas vão lá e procuram fornecedores no Google. Fornecedores de cartucho de impressora. Não vai aparecer grande coisa ali, cara. Não vai. Porque a maioria dos fornecedores, eles nem têm essa mentalidade de se ranquear no Google e tal. O mercado deles é outro. É B2B. O cliente dele não está nesse... Pelo menos ele acha que não está. Pelo menos ele acha que não está. Ele acha que o cliente dele não está no Google e acaba nem investindo nisso. Então tem dois caminhos pra você procurar fornecedores, tá? Falei que tinha quatro tipos, mas na realidade são dois caminhos. Você procurar fornecedores online e você procurar fornecedores offline. E aí vem os quatro tipos que eu falei. Procure por fornecedores, distribuidores. Procure também por importadores e fabricantes. São quatro categorias aí que você vai procurar por isso. Online e offline. Offline tem alguns caminhos interessantes. Tem alguns locais no Brasil que são polos de segmentos específicos, né? Por exemplo, lá em São Paulo tem a região do Brás, que tem muita coisa de moda, de roupa, né? Tem a região da 25 de Março. Tem aqui no Rio, na região Serrana, tem polo de roupa também, tem polo de moda íntima. Enfim, no Brasil vão ter vários locais com polos específicos de alguns segmentos. Esse é um bom caminho pra você encontrar fornecedores no teu segmento. Outro ponto é visitar uma feira, um congresso. Todo segmento, todo ramo tem uma boa feira, tem um bom congresso. E nesses congressos você encontra aí bons fornecedores pra você trabalhar. Maravilha? É assim que você vai procurar. E pra quem que você vai vender isso, né? Quem é o teu cliente-alvo? Quem é a tua persona, o teu público-alvo? Você vai ter que mapear isso. Quem é o teu cliente? Montar um mapa de empatia. Definir quais são as características do teu cliente. Quais são as necessidades, os problemas, as dores. E assim você vai conseguir impactar o cliente certo, no momento certo, com o produto certo. Bom, basicamente esse é o planejamento, cara. Não tem muita coisa além disso. Aí vai vir planejamento financeiro, vão vir alguns outros detalhes que não dá pra gente abordar nesse vídeo. Nem tem tempo pra isso. Mas o grosso é esse, tá? Com esse planejamento você parte pra estrutura, que é a segunda etapa do método. Estrutura é o seguinte. Você precisa construir de fato esse negócio. Por enquanto ele tá só no papel, né? A estrutura a gente constrói. Então, maravilha, esses são os fornecedores? Vou pegar, vou fazer o cadastro lá nesses fornecedores. Ah, mas eles estão exigindo CNPJ. Então, maravilha, você vai ter que registrar a tua empresa. Começa como MEI, começa como microempresa, como limitada, como o que você preferir. Você pode começar como MEI? Pode. Tem a limitação lá do faturamento. A gente tem outros vídeos aqui que falam sobre erros que você não pode cometer começando como MEI. Mas, se fosse eu, eu começaria como microempresa. Que aí eu não tenho um limite tão baixo de faturamento. Beleza? Minha recomendação aí. E aí, com o CNPJ, você faz cadastro nos fornecedores, tem acesso a preço, monta um pequeno estoque pra você começar. Pequeno estoque. Ouviu, né? Nada de investir em uma porção de mercadoria. Por quê? Porque teu negócio não estava validado. A gente ainda vai partir para a validação dele. A gente vai falar sobre isso ainda. Então, vai montar toda a estrutura. E aí, a gente está falando também de canais de audiência. Você vai montar lá teu Facebook, teu Instagram. Você vai montar tua conta lá nos marketplaces pra você trabalhar, encontrar outros canais de venda. Talvez você monte tua loja virtual. Enfim, você vai identificar o que é mais relevante pra o seu negócio nesse momento. Com a tua estrutura pronta, você parte para os canais de audiência que, sem exagero, é a parte mais importante do negócio. Por quê? Com a estrutura pronta, você tem tudo pronto pra vender ali, só que ninguém te conhece. Você não consegue impactar ninguém. Galera, esquecida a parte da estrutura é o seguinte. Você precisa receber pelos teus produtos. O teu cliente precisa ter meios de pagar por isso. Então, faz parte da estrutura também os meios de pagamento. Você pode usar Mercado Pago, você pode usar PagSeguro. E meios de envio que não tem muita alternativa. Você pode usar o Correios. Você pode fazer um contrato com os Correios. Existe uma outra ferramenta também chamada Melhor Envio. Aqui embaixo eu vou deixar um link também. Se você tiver interesse também em construir tua loja virtual já de agora, eu vou deixar um link também pra Xtech Commerce com cupom pra você usar. Tá bom? Vamos lá, seguir adiante. A parte 3, que é a parte dos canais de audiência. O que consiste nisso? Você vai precisar criar canais. Esses canais basicamente são Facebook e Instagram. Onde você vai produzir conteúdo, colocar conteúdo ali dentro, engajar essas pessoas, trazer pessoas interessadas nesse conteúdo, interessadas no teu mercado, no teu produto, criar um engajamento com essas pessoas e eventualmente publicar uma oferta e vender. Isso daí é todo um processo. Para eu explicar essa etapa 3, cara, sem exagero, dá um vídeo de 3 ou 4 horas. Eu não consigo entrar em detalhes sobre isso. Mas a grosso modo é, cria o Instagram, cria a fanpage. Começa a produzir conteúdo relevante. Lembra que você conhece agora quem é o teu cliente. Lá na etapa 2, na persona. Na etapa 1, você mapeou a persona, você sabe quem é. Vai produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo. Vai gerar engajamento, as pessoas vão chegar. Você vai aumentar a tua base de fãs, a tua audiência e eventualmente você vai publicar uma oferta e vai vender. Maravilha? Aí a gente segue para a próxima etapa, que é atendimento. No atendimento, a gente vai estruturar a forma como a gente se relaciona com esses clientes. Porque é natural. Produzindo conteúdo, divulgando conteúdo, gerando valor para as pessoas, naturalmente isso vai resultar em comentários nos seus posts, mensagens no Instagram, mensagens no Facebook, e-mails na tua empresa. E você precisa fazer isso de uma forma profissional. Lembrando que não importa o que você está começando agora, é um negócio que você está criando. E as pessoas querem fazer negócio com empresas que pareçam profissionais. Não é porque você está começando sozinho, você tem que começar um negócio totalmente despreparado. Então a gente precisa de um e-mail profissional, a gente precisa de um script de atendimento decente para o WhatsApp, para o Instagram também, para o Facebook. A gente precisa responder os comentários, a gente precisa ter esses processos todos bem definidos. É isso que a gente faz na parte de atendimento. Minha dica é essa para vocês aqui. Cria um e-mail profissional para a tua empresa, cria um script de como é que você atende todos os clientes no WhatsApp, tira uma hora no teu dia para poder responder todos os comentários pendentes na tua página, também no Instagram e algumas vezes por dia você precisa ir lá e responder os directs no Instagram e as mensagens lá no Facebook Messenger. Se você está usando já a loja virtual, vale a pena colocar um chat online na tua loja virtual, lembrando que se vai ter chat online, tem que ter gente online. E tem chat que você já consegue ficar online, inclusive no celular. Então é bem tranquilo de fazer isso. Um e-mail profissional para você receber e-mail, um tempo de resposta adequado. O ideal é não demorar mais de 12 horas para responder um e-mail. E assim você consegue estruturar essa parte de atendimento no teu negócio. Aí você parte para a quinta etapa. A quinta etapa para você criar um e-commerce do zero, que é vendas. E aqui é a parte que a gente começa a sorrir. Começa a ver dinheiro, começa a vender. Eu costumo falar que vender é um santo remédio. Agora você vai começar a experimentar isso. Porque quando você começa a produzir conteúdo, atender as pessoas, responder dúvidas, direcionar para um produto ou outro, fazer uma oferta, é involuntário, cara. Começa a surgir gente interessada e preparada para comprar. Isso é normal, isso é natural. E a pessoa vai lá, vai comprar de você. Ela vai eventualmente comprar o teu produto. Você precisa identificar a forma como essas vendas estão chegando. Você precisa identificar como essas vendas estão acontecendo. Qual a estrutura que está acontecendo para isso. Qual é o tipo de produto que está vendendo. E aí eu já tenho que te dar algumas dicas em relação a produto. Nada de montar o teu estoque com uma quantidade enorme de produtos. Nada disso. Você precisa comprar pouquinho para validar o negócio. Vê o produto que vai vender. Vê o modelo de negócio. Como é que vai ser o produto que você vai trabalhar. Se a reposição dele é rápida, se não é. Se o fornecedor tem reposição. Se não tiver, você vai em busca de outro fornecedor que tenha. Deixa eu dar um exemplo, cara. Vamos supor que você vai trabalhar com uma impressora. Você vai comprar 10 impressoras para o teu estoque inicial. Vendeu as 10. O que você vai fazer? Vendeu uma outra impressora? Não. Você precisa poder repor o estoque dessa impressora. Que já está vendendo naturalmente. Agora, você vai trabalhar com impressora. O que você vai fazer? Você vai escolher 10 modelos para você trabalhar. Você vai comprar uma de cada. Não é o modelo ideal. Não é. Porque você vai construir estrutura para vender uma impressora. Só que essa estrutura, ela se propaga na internet. Ela se propaga. Independente de já ter vendido ou não. Então, você vai vender uma, você vai vender duas, você vai vender cinco, você vai vender dez. Você vai vender cem. Você precisa criar essa estrutura e desenvolver o teu modelo de negócio para isso. Trabalhar fornecedor para isso. Então, é assim que você deve começar. Poucos produtos, bastante quantidade. Faço reposição desses produtos. E como é que você vai vender? Você pode, se você estiver usando basicamente Facebook e Instagram, surgir um cliente interessado, você envia um link de pagamento direto do PagSeguro, do Mercado Pago, o cliente faz o pagamento para você direto, depois você confirma e mostra para ele, pede o endereço dele. É o meio mais trabalhoso. Você pode usar um marketplace, por exemplo, Mercado Livre, OLX, para você vender. O cliente interessado apareceu ali, você envia o link para ele e ele conclui a compra por lá. Se for na tua loja virtual, você pode usar o link da tua própria loja virtual. Bom, essa é a parte de venda, você tem que ter tudo isso muito bem estruturado. E a gente vai para a sexta etapa. A sexta etapa é impulsão. E essa é a etapa mais poderosa para você criar um e-commerce crescente, lucrativo e com velocidade. Essas cinco etapas que eu falei inicialmente, elas, por si só, já fazem você criar um e-commerce do zero. Mas criar um e-commerce do zero e fazer uma venda ou outra, não muda a vida de ninguém. Concorda comigo, né? A impulsão, ela faz o seguinte, ela identifica como que você está vendendo aquela impressora que eu falei do exemplo. Olha, eu fiz uma ação aqui, essa ação impactou X pessoas. Dessas X pessoas, cinco compraram essa impressora. Como é que você faz agora para a mesma ação que impactou X pessoas, impacte 10X, ou seja, 10 vezes mais pessoas? Colocando combustível nessa engrenagem aí. A impulsão, ela é isso. A gente vai identificar, você precisa identificar os pontos da tua comunicação, do teu marketing, do teu conteúdo, que estão gerando venda e a gente vai impulsionar isso. Você vai colocar dinheiro, você vai falar para a rede social, para o Facebook, para o Instagram. Olha, vou colocar 100 reais aqui, vou colocar 50 reais, vou colocar 20 reais aqui. Mostra isso para mais pessoas, só que eu quero que você mostre para pessoas parecidas com essas aqui que compraram de mim. E o Facebook vai fazer isso, o Instagram vai fazer isso. Naturalmente, a sua venda tende a escalar. Isso é a impulsão, esse é o jeito certo de fazer a impulsão. Agora eu vou te dar um exemplo do jeito errado de fazer a impulsão. Você criou os teus conteúdos ali, está tudo maravilhoso, tudo lindo, você não vendeu nada. Agora, talvez você não tenha vendido nada e você acha que o problema é a falta de impulsão. Aí você não vendeu nada, você vai pegar para a rede social, você vai falar, vou colocar 100 reais aqui, não vendi nada, mas mostra para mais gente. E o que vai acontecer? Você jogou os 100 reais fora, não vendeu nada. Por quê? Porque não está validado. Você vai impulsionar só o que funciona. É isso que você tem que fazer para construir um e-commerce crescente, rápido, sustentável e extremamente lucrativo. Se você fizer isso, garanto para você que em pouco tempo você está faturando muito. Média, posso te dar média, média dos alunos do curso e-commerce do zero que abordam exatamente essas técnicas. Em 90 dias é você estar faturando 10 mil reais. Essa é a média. Tem gente que consegue mais? Muito mais, muito mais. E ainda falta uma etapa para a gente concluir. A sétima etapa é uma etapa mais de mindset. É a iniciativa para você começar. A gente grava vídeo para o YouTube todos os dias, a gente produz conteúdo para os nossos blogs praticamente todos os dias. Enfim, o e-commerce na prática é uma empresa de produção de conteúdo constante. A gente produz muito conteúdo, muito conteúdo com foco de você se profissionalizar, de você se tornar um profissional melhor, ajudar você a desenvolver o teu negócio. Agora, sem iniciativa, sem você pegar esse conteúdo e agir de fato, esse conteúdo não vai gerar resultado para você. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você use o nosso conteúdo para ter resultado, para ter retorno, para poder transformar a tua vida através do empreendedorismo, através do e-commerce. Existe essa brecha no mercado e você precisa aproveitar isso. É isso que a gente quer. É para isso que serve o e-commerce na prática. Então, a sétima etapa é a iniciativa. Você precisa pegar essas técnicas, esse passo a passo e começar a agir agora. A cada semana eu gravo um vídeo para quem está começando. Toda semana praticamente eu gravo um vídeo com um passo a passo de você começar a fazer alguma coisa. Montar uma loja, montar um mercado livre. Agora, sete etapas para poder montar um e-commerce do zero e chegar de repente a 10 mil reais em 90 dias. Esse é o passo a passo, é isso que você precisa fazer. Não tem muita coisa além disso. Agora, obviamente, existem detalhes dentro. Eu falei aqui por alto. Esse vídeo já está até um pouco longo. Eu falei que era uma mini aula. Agora, é lógico, tem muito detalhe dentro disso. Se você quer um passo a passo sobre isso, a gente também pode te ajudar. O curso de e-commerce do zero aborda exatamente tudo que eu falei aqui e mais um pouco, obviamente. Só que ele aborda tudo isso em detalhes. Lá você vai encontrar aulas que te mostram exatamente o que você tem que fazer. Inclusive, onde você tem que clicar na tela para realizar cada uma dessas ações. Esse é o curso de e-commerce do zero. É um dos principais cursos, um dos principais treinamentos do e-commerce na prática. Aqui embaixo na descrição vai ter um link para você conhecer melhor esse treinamento. E se fizer sentido para você, vai ser um grande prazer ter você como aluno, poder te ajudar, poder te dar suporte. Essa palavra foi interessante. O principal ponto de você fazer um treinamento pode ser você conseguir detalhes, de você conseguir um mapa de como realizar isso passo a passo. Mas tem outro ponto, cara. É acompanhamento, suporte. Você tenta fazer uma coisa e não consegue, tenha quem pedir ajuda. É isso que você encontra lá no e-commerce do zero. Tem a nossa equipe, tem uma equipe de sucesso do cliente pronta para te atender com qualquer dificuldade que você encontre no teu negócio. Tem uma outra coisa muito interessante. Quando você está iniciando um negócio, principalmente se você for marinheiro de primeira viagem, é normal que ninguém do teu círculo acredite em você, queira conversar com você sobre isso, acha que você está maluco porque está tentando empreender, que está tentando montar um negócio, acha que você tem que procurar um emprego, enfim. As pessoas não acreditam em você. E você acaba se sentindo muito sozinho. A solidão do empreendedorismo, isso é normal. Você se tornando aluno do e-commerce na prática, você vai ter acesso a uma comunidade de alunos, basicamente a comunidade de alunos do e-commerce do zero. É uma das mais atuantes que a gente tem. Lá tem mais de 4 mil membros. É sério. E lá você consegue trocar ideias com outras pessoas que estão procurando pelos mesmos objetivos que você está procurando. Você consegue conversar com pessoas que estão na mesma vibe, com a mesma missão que você está, procurando pelos mesmos resultados, com as mesmas dúvidas e, eventualmente, você também conversa lá comigo e com toda a equipe do e-commerce na prática. Vou repetir. Se fizer sentido para você, aqui embaixo vai ter um link e vai ser um grande prazer ter você como aluno do e-commerce do zero, um dos nossos principais treinamentos. Mas, independente disso, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Gostou dessa aula? O que você achou? Fez sentido para você? O que falta para você colocar isso em prática no teu negócio? Me diz também. É interessante para mim saber por que você não está agindo agora. De repente, essa inércia pode se tornar assunto para um próximo vídeo, quem sabe? Deixe um comentário se você gostou dessa aula. Dá um like, é interessante para a gente saber isso. E se, por algum acaso, você chegou até agora e não é inscrito no e-commerce na prática, cara, o que está vendo? Se inscreve no canal, porque assim você não perde nada. Eu sou o Bruno do e-commerce na prática. Um grande abraço. E a gente se vê, talvez, lá dentro do curso e-commerce do zero ou aqui em um próximo vídeo. Um grande abraço. E aí E aí Obrigado.